Fala nação rubro-negra, aqui é Lelinha Arruda, especialmente nesse vídeo para o canal Urubucã, eu venho aqui em nome da família Urubucã, em meu nome, em nome de Ronaldo Castrupe, em nome de Marquinhos Meriti, em nome da família também de nossos participantes às segundas-feiras com Luiz Antônio Rubro Negro e o nosso amigo de sempre, Alex Sancil, todas as sextas-feiras também presente na Urubucã, falar desse dia tão especial do qual nós não poderíamos deixar passar em branco, que é o dia das mães, o dia da mamãe, o dia da mamãe rubro-negra, especialmente, e o dia das mamães de todo o Brasil e do mundo e de todos os brasileiros. Eu venho aqui agradecer, primeiramente, todo apoio e todo carinho que vocês têm conosco da família Urubucã, nós que estamos sempre aí com lives diárias, normalmente às 22h15, todos os dias e agora com um projeto novo aí de 17h45 às 18h45, 60 minutos com Urubucã e chat. Então eu venho aqui dizer para vocês que nós, da Urubucã, não poderíamos deixar passar em branco esse dia tão especial, que é o dia da mamãe, o dia do ser mais abençoado da terra, o dia do ser divino. O que seria de nós se não fossem as nossas mães? Em especial, hoje, eu não quero nem falar de Flamengo aqui, tá? Esse bate-papo aqui, essa mensagem, é única e exclusivamente para falar sobre o dia das mães. Nós não podemos deixar passar em branco o dia das mães. Se bem que o dia das mães, para mim, e eu tenho certeza que para muitos de vocês aí, são todos os dias. Mãe é única, mãe não existe igual. Eu, particularmente, tenho uma opinião formada. Amor, amor para mim, só de Deus e de mãe, tá? Eu carrego com isso para mim na vida. O que a gente pode fazer de diferente para homenagear as mamães e, principalmente, as mamães rubro-negras e a todas vocês, mamães, que estão sempre participando com a gente aí no chat da família Urubucã? Comente aí na aba comentário. Vocês podem até falar de Flamengo, se vocês quiserem. O que vocês esperam do Flamengo para as oitavas de final contra o Fluminense. O que vocês acharam do jogo e a vitória do Flamengo por 3x2 sobre o Bahia. mesmo tendo um segundo tempo pavoroso, como diz o nosso irmão Meriti, da família Urubucã. E um primeiro tempo até razoável para bom. Mas, enfim, eu não quero falar do jogo, não. Eu quero mandar uma mensagem para você e dizer o seguinte. Eu vou falar, contar para vocês aqui um momento meu muito bacana com a minha mãe. Que eu sempre lembro da minha mãezinha em todos os sentidos, em todos os momentos. Então, eu achei legal vir gravar esse vídeo aqui e relatar para vocês um momento emocionante e de amor com a minha mãe. Eu vou passar para vocês uma história que eu tive com a minha mãe na minha infância. Aos meus 7, 8, 9 anos de idade, em que nós passávamos muita dificuldade. E nós só comíamos carne no domingo, tá? Aqui não tem ninguém se vitimizando, não, tá? A maioria de nós sempre passou necessidade na vida, né? Mas sempre com muita dignidade. E eu lembro que quando a minha mãe colocava um pedaço de carne para mim, ela servia, eu e meus irmãos, ela botava comida no prato e servia a todos nós. Ela dava comida na mão para a gente. A gente comia no sofá, assistindo televisão, ou sentado na cama. Nós não tínhamos aquela exigência de sentar numa mesa, não. Até mesmo porque nós nem tínhamos mesa que coubesse todos da família, tá? É um momento muito legal que eu faço questão de trazer para vocês aqui e compartilhar nesse dia tão especial do Dia das Mães. É que eu lembro que, por algumas vezes, depois eu fui crescendo, a minha ficha foi caindo, a minha mãe deixava de comer a carne dela para dar mais um pedaço para mim, tá? Ela dividia os pedaços iguais para todos os filhos. E ela vinha no meu ouvido e falava assim baixinho, não conte para ninguém, mas embaixo do arroz tem mais um pedaço de carne para você. Coma longe dos seus irmãos, para os seus irmãos não perceberem. Eu era muito magrelinho. Eu acho que ela tinha uma preocupação em achar que eu era desnutrido. Eu não sei. Ela tinha uma preocupação a mais comigo. Eu não sei se eu era porque eu era muito magrelinho ou se eu era o caçulinha, vamos dizer assim, né? Dizem que o caçula sempre é o xodó da mamãe, né? Este foi o meu relato de um dos grandes momentos de vários, de centenas, de milhares emocionantes e de amor da minha mãe para comigo. Lógico que ela não fazia isso por mal, né? Não que ela gostasse mais de mim do que os outros filhos. É porque ela tinha uma preocupação a mais comigo por eu ser o mais magrelinho da turma. Eu penso assim, tá? E o caçulinha também, né? O caçulinho eu acho que sempre tem o xodó da mamãe, né? Isso daí é uma lenda que eu acho que é a realidade, tá? Eu acho que eu sempre tive um xodó a mais com a minha mãe mesmo e a minha mãe comigo. Não vou mentir para vocês, não, tá? Eu sempre tive uma interação muito grande com a minha mãe, tá? Então é este o momento mamãe aqui do quadro Urubucã e especialmente nesse dia tão especial do dia das mães. Eu acho que a gente não podia deixar passar em branco, tá bom? Um beijo para todos vocês mamães de todo o Brasil e do mundo em nome da Urubucã. Saudações, rubro-negras. E quando forem dormir, durmão todos com Deus. Fui! Ah, antes de eu ir, lembrei de uma coisa. Perdão. É legal, legal gravar o vídeo assim para falar à vontade com vocês. Coloque aí na aba comentários um momento amor. Faça um relato aí, um momento bacana de você com a sua mamãe, tá bom? Eu gostaria de saber. É legal. Já ligou para a sua mãe? Você já disse para ela que você ama ela? Ainda é tempo, hein? Agora fui! Beijo, galera. Saudações, rubro-negras. Um beijo para todas as mamães, em especial rubro-negras. Saudações, rubro-negras. Saudações, rubro-negras. Saudações, rubro-negras. Ainda é tempo, hein? Sempre estarei contigo, morro do sacado, amor de amor.